Bom, hoje minha palestra da Quitéria abordou quando e como utilizar os biomateriais de maneira correta. Ou seja, falar da indicação de cada tipo de biomaterial para cada procedimento de enxertia, abordando o aspecto também da granulação. Ou seja, quando eu uso um osso de uma granulação mais fina, uma granulação média, uma granulação grossa, e isso varia conforme o procedimento que você está fazendo, conforme o procedimento de enxertia. Se é um ganho de volume, se é a extração de um dente e colocação de um implante imediato, se é um levantamento de seio. Então essa correta aplicabilidade, ela influencia diretamente na sua taxa de sucesso. Muitas vezes o hipodontista não tem sucesso porque não está aplicando de maneira correta o biomaterial preconizado para aquela situação clínica. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti